Meu nome é Rubia e eu não tenho medo de andar sem maquiagem por aí, não acho que eu não tenho dignidade de ir sem maquiagem. Oi todo mundo, tudo bom? Bom, espero que sim. O assunto de hoje é um assunto um pouquinho complicado, por isso que eu vim aqui sem maquiagem alguma pra falar sobre esse assunto pra vocês. Claro que não é uma coisa que me incomoda, mas é uma atitude que me incomoda nos outros e que eu acho que eu deveria trazer isso à tona. Que seria o fato, foi na verdade o que me estressou mais, o que me deixou mais incomodada foi um vídeo que eu vi recentemente. Que eu não cheguei a ver o vídeo, mas só de ver o título do vídeo já me deixou muito indignada com a atitude de algumas pessoas em relação à aparência e à maquiagem. Que foi um vídeo de uma youtuber gringa falando sobre como tirar a maquiagem na frente dos homens. Tipo, precisa ter um código assim pra tirar a maquiagem na frente dos homens, porque o meu namorado tá super acostumado a me ver sem maquiagem e ele nem reclama, nem enche o saco. E muito, assim, eu quando eu vou trabalhar, eu vou trabalhar sem maquiagem porque eu não sou obrigada, entendeu? Pra mim não faz diferença eu ir com maquiagem ou sem maquiagem desde que eu trabalhe. Mas, normalmente eu vou trabalhar até sem chapinha, assim, eu só faço chapinha na franja porque afinal o meu cabelo, a franja é curta, então eu preciso fazer chapinha. Mas é uma atitude que me incomoda muito nessa obrigação, obrigação, né, que as mulheres têm de usar maquiagem o tempo inteiro pra se sentir bonita. Eu acho que, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é se aceitar sem maquiagem. Porque aí quando você coloca maquiagem, você realça as coisas que você naturalmente já acha bonito. Então, quando eu vi esse vídeo em relação à maquiagem, sem contar o desafio sem maquiagem, eu acho a coisa mais inútil que existe, né? Porque, cara, você tem que se olhar no espelho e se aceitar sem a maquiagem. E quando você não se aceita sem maquiagem, isso indica um problema de autoestima muito chato que não deveria ser assim, sabe? A gente deveria... não tô fazendo uma campanha para beleza natural, porque eu sou viciada em maquiagem, eu adoro usar maquiagem, só que eu vejo a maquiagem não como uma máscara, mas sim como uma diversão, como uma forma, uma arte de mostrar pros outros o que eu tenho de melhor e como eu gosto de... como eu gosto da minha aparência. Mas não é necessariamente uma coisa que eu uso como proteção para melhorar a minha autoestima. Eu confesso que quando eu era mais jovem, eu usava, assim, como proteção para a minha autoestima, mas chega o tempo e as correrias, encheção de saco, e você não tem mais saco para fazer essas coisas, sabe? Puta que pariu, hein, Adriana? Você tá vendo que eu tô gravando? Você tá gravando? Não, tô gravando. Ah, é. Oi! Minha irmã mais velha. Tem nada a ver comigo. Rue, rue. Tchau! Então, eu não consigo admirar... Não é que eu não consigo admirar, é que eu meio que tenho pena das pessoas que se sentem obrigadas a usar maquiagem todo dia para esconder suas imperfeições de autoestima. Então, quando eu vi esse vídeo de como tirar maquiagem em frente dos garotos, eu fiquei, tipo, por quê? Ah, e sem contar aqueles caras que sempre fazem aquela piadinha super sem graça de, Ai, quando você for levar a mulher para o encontro, leve ela para a piscina, para a maquiagem derreper tozinha. Então, meu querido, sinto muito em lhe avisar que já existe maquiagem à prova d'água e que não vai ser isso que vai fazer a mulher tirar a maquiagem dela. Desculpa aí, cara. Eu não queria te... né? Estou muito triste por você que ainda acha esse tipo de coisa. O que você tem que... O meu ponto desse vídeo é o seguinte. Se for para usar maquiagem, use. Mas não use pensando nos outros. Quando a gente usa maquiagem, a gente não pode pensar nos outros. Mas sim na gente. Então, assim, se você quer usar maquiagem todo dia porque você gosta e porque você acha legal, cara, vai em frente. Eu não estou te impedindo de fazer isso, nem nada do tipo. Mas quando você percebe... Quando você usa maquiagem como uma forma de fazer com que os outros te aceitem, aí já está um pouquinho errado. Porque você precisa aceitar que você... Não precisa o tempo inteiro agradar todo mundo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a namorar com o meu namorado atual, eu usava maquiagem assim e tal. Mas nem sabe quando você desencana? Atualmente ele me vê até de cabelo natural e não reclama. Tudo bem que ele faz umas piadinhas muito sem graça. Tipo, eu gosto muito de você, leãozinho. Tipo, garota... Enfim, mas não é uma coisa que me incomoda. Porque... Não é... A aparência não é só pela aparência. Entendeu? A questão não é só a aparência. Por isso que eu vim aqui hoje sem maquiagem, zerada. Lógico que daqui a pouco eu vou gravar alguma coisa. Vou colocar uma maquiagenzinha na cara. Mas eu não acho que é uma coisa que a gente precisa pra agradar os outros. Tem que fazer tudo pra você se sentir bem. Então, eu tenho algumas imperfeições que eu não gosto. Por exemplo, as minhas olheiras me fazem... Eu acho que elas me fazem ficar com uma cara de cansada que não existe. Tudo bem que ultimamente eu ando bem cansada. O meu nariz, eu odeio o meu nariz. Eu acho ele quebrado muito grande e tal. Mas assim... Sabe quando você... Você tem que aprender a se aceitar e fazer com que a maquiagem seja uma ferramenta e não uma máscara. Então, use a maquiagem pra se divertir. Use batom. Use sombra neutra. Use sombra colorida. Batom vermelho. Batom nude. O que fizesse você se sentir melhor. Mas use como diversão e como uma ferramenta, assim. Não use como uma máscara, como uma coisa necessária. Quando eu vi aquelas resenhas das meninas que elas faziam resenha de base, de corretivo. E elas mostravam antes dela sem maquiagem. Ah, e sem dignidade. Eu ficava tipo... Não é a maquiagem que te faz ter dignidade ou não, amiga. Então, bem menos. Bem menos. Bem menos. E basicamente é isso. Por isso que eu fiquei meio brava, assim, quando começaram a me taguear naquele desafio sem maquiagem. Porque eu não acho que... Assim, é lógico que... Não é sempre que eu vou tirar uma foto sem maquiagem e postar no Facebook. Porque... Não é o que eu costumo fazer. Mas, assim... Eu não ligo de aparecer maquiada ou sem maquiagem pra vocês. Porque não faz diferença. Não faz diferença pra vocês só aparecer maquiada ou sem maquiagem. E, assim, como não faz diferença pra vocês, também não faz diferença pra mim. Eu uso maquiagem porque eu gosto. Eu tenho uma coleção grande porque eu gosto. E não porque eu uso isso pra me proteger das críticas negativas. Porque elas sempre vão vir e não há muito que eu possa fazer em relação a isso. E sabe aquele homem que fala pra você que você deveria estar usando uma maquiagem menos pesada, uma maquiagem mais natural? Esquece esse cara. Muda pra frente. Esquece. Porque essa pessoa, ela não te aceita como você é, entendeu? Então, não tem porque você ficar dando valor pra uma pessoa que quer mudar você. Então, se você quer usar delineador grande, sombra preta, aquela maquiagem bem pesada, use. Mas não use pensando nos outros. Use pensando em você. Tá bom? Então, é isso, eu acho. Acho que não tem mais nada pra falar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado você de alguma forma. Porque eu sei que muitas pessoas ainda têm esses... Essas neuras que eu, sinceramente, eu acho bem desnecessárias. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Duvidas, críticas, sugestões... Tá vendo? Não tenho medo de fazer careta, nem nada dessas coisas. Não tenho medo de mostrar o meu lado feio pra vocês. Porque isso não é importante. Mas é isso. Duvidas, críticas, sugestões, vocês já sabem tudo aqui embaixo. E até a próxima. Tchau. Tchau.